A Acrides realizou nesta terça-feira o Fórum Nacional Juntos Vamos Construir uma iniciativa que é uma continuidade às ações de sensibilização do projeto, reforços dos sistemas e mecanismos de proteção à criança contra abuso e a exploração sexual em Cabo Verde. Dados apontam que 95% das crianças que sofrem de abuso sexual de menores em Cabo Verde são de sexo feminino, metade menores de 12 anos, com foco para as Ilhas de Fogo e Boa Vista, uma porcentagem já apelidada de muito grave. O primeiro-ministro reitera tolerância zero ao abuso sexual de menores, apelando mais engajamento da Rede Nacional de Prevenção em Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças para travar este flagelo. A tolerância deve ser mesmo zero e deve ser uma tolerância zero também socialmente aceite, para que não só a família, mas os vizinhos, os familiares, as pessoas, não normalizem este tipo de situação. A elevada porcentagem de violência sexual de menores requer uma intervenção judicial e Ulisses Coréia Silva afirma que a lei já pune os agressores, porém, diz que o que é preciso fazer agora é trabalhar para que não haja fuga dos agressores. O que é preciso é que não haja de facto fuga à punição. E para isso é todo este trabalho que está sendo feito, para que possamos depois fazer o cerco, não é? E esse cerco tem que ser um cerco social importantíssimo, tem que ser também judicial e tem que ser policial nos casos em que há necessidade dessa intervenção. O Fórum Nacional Juntos Vamos Construir, que estende até esta quarta-feira, visa apresentar o plano estratégico no âmbito do projeto o reforço dos sistemas e mecanismos de proteção à criança contra abuso e a exploração sexual em Cabo Verde. Lourença Tavares realça que o objetivo é tornar a Rede Nacional de Proteção à Criança contra Abuso e a Exploração Sexual mais eficaz e adaptada às realidades e meios do país. O nosso objetivo é sermos cada vez mais eficazes, sermos assumidos como parceiro da sociedade civil forte, que quer, na verdade, dar o seu melhor contributo na área da proteção da criança contra o abuso e a exploração sexual de crianças. A Rede Nacional foi criada desde 2017 e tem sido coordenada pela CRITES promovendo várias ações de formação para capacitação dos seus coordenadores e membros a fim de permitir um funcionamento eficaz e sustentável. Porém, só agora a Assembleia Construtiva, o que a presidente da CRITES justifica. Temos que nos consolidar, saber bem o que é que nós queremos, a entrega total, a consciência livre de engajar, porque a temática não é simples de se tratar, então é preciso, na verdade, fazer conhecer, vai-se apresentar agora os resultados das ações que foram feitas, para que, na verdade, o governo sinta e veja em nós essa parceria, porque somente juntos é que poderemos, cada um com o seu papel, cada um no seu lugar. Durante o evento, a atriz da Companhia Flá do Flá, Daniela Garcia, foi empossada em Baixadora da Criança em Cabo Verde, pelo primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva. Para além da EPAC Luxemburgo, esta iniciativa da CRITES tem como parceiro o Instituto de Apoio à Criança de Portugal e o governo de Cabo Verde.